Bom amigos, hoje a gente traz aqui um novo toca-discos para ser avaliado. A gente vai ver um toca-disco que não é comum de se achar, é um toca-disco que tem uma linha bastante comum, mas esse aqui não é tão fácil de encontrar ultimamente. A gente vai vendo já o estado geral do aparelho, onde a gente vê uma tampa muito bonita, ela está bem bacana, tem logotipo em cima e tem aqui as dobradiças em ótimo estado, o cabo de força, ele tem também cabo de áudio ainda original, está aqui todos os plugzinhos. Tem serial aqui, a gente já viu o selo de qualidade do fabricante, ele tem esse trincado aqui na tampa, eu vou mostrar para vocês, alguém fez uma colagem ou resinou aqui e a gente vai ver que a tampa funciona perfeitamente, não interfere em nada, eu vou até abrir aqui para a gente ver que ela fica em pé sem nenhum tipo de problema, depois eu vou virar, vamos testar e a gente vai ver que isso não implica em nada. Como é na parte traseira, não tira a estética do equipamento. Eu vou virar, vou ligar o aparelho todo, a gente vai fazer um teste de audição e vocês vão ver que realmente ele na frente está muitíssimo bonito. Bom gente, já virei o toca-discos e agora sim nós vamos poder visualizar a parte frontal e também fazer uma experiência com um disco aqui, ver como que esse aparelho se comporta. Então a gente vai vendo o aparelho aqui, a tampa muito bonita, o selo do fabricante aqui. Serigrafia está excelente e a gente vê aqui os cantos também, lateral, tudo em ordem. O aparelho é todo preto, muito bonito, esse aparelho combina bem com qualquer equipamento de som que você tenha. Então está aqui a descrição, aparelho totalmente automático, é um Expect 90, é um aparelho difícil de encontrar, foi das últimas já feitas desse gênero, então todos os botões aqui em ordem, serigrafia também perfeita. Esse aparelho tem 33 e 45 rotações, aqui tem os posicionamentos inicialização e finalização, assim como parada, manual, automático, repetição e o botãozinho que levante o braço. E a gente vai levantando então a tampa aqui, a gente vai aqui atrás ver o estado por dentro, como eu falei, tem essa trinca aqui que não influencia em nada, está muito bem solidificado aqui, quem fez soube fazer esse conserto. E aqui a mesa, a gente vai vendo uma mesa muito bonita, o aparelho está realmente em excelentes condições. Tapete muito bom, o prato está novinho. A gente acompanha aqui o braço, o peso, ele tem anti-skate aqui, o compensador, quando o braço puxa para dentro ou para fora aqui, e a presilhinha de segurança funcionando. Aqui a gente tem uma shell que foi modificada, é uma shell mais bonita, com uma haste mais alongada, mas ele mantém aqui a cápsula original da Gradiente e essa agulha aqui também black, para combinar com o aparelho, a agulha é nova. Então a pessoa que for adquirir esse equipamento aqui não tem que gastar dinheiro com nada mesmo, o aparelho já vai estar funcionando, a gente vai ver isso agora. Vamos colocar um disco aqui e vamos ver em funcionamento. Eu vou colocar aqui no manual, então ele já rotaciona. No manual eu posso movimentar e ouvir manualmente. Eu posso levantar por aqui também, ele tem um levantador, é uma pessoa que treme um pouco como eu assim, então você controla sem dificuldade nenhuma. Eu vou fazer automaticamente para a gente testar o funcionamento automático. Então eu vou colocar aqui em alto, e vou acionar a tecla de inicialização. Ele já levantou, e ele caminha para a faixa inicial do disco. Ele desce suavemente, deu um saltinho ali, talvez na borda do disco muito lisa. A gente vai vendo aqui, o canal lá do direito, esquerdo, o som é bem limpo, é um som muito limpo. Eu vou mudar de faixa aqui, para a gente ver o funcionamento também. Vou levantar aqui, vou pôr em uma outra faixa, baixei. Está pegando o fim da outra música. A gente vê a rotação está em excelente condição mesmo, está precisa. A gente vai mostrar a finalização automática do disco. Então a gente põe aqui na parte final e nós vamos aguardar ele desligar e retornar automaticamente. Já retornou para a base, desceu e desligou o disco. conforme se espera que ele faça mesmo. Então a gente vai vendo aqui, o aparelho está em excelente estado. Muitíssimo bem conservado. Muito, muito, muito lindo esse equipamento. Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos. Até uma próxima, se Deus quiser. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.